Osneiros! Alô, venenosos de plantão! Quem tá por dentro do Carnaval de Vitória já sabe que eu tô falando da Andaraí, que é a agremiação carnavalesca mais antiga do Carnaval Capixaba, em atividade, foi fundada em 1946, e tem a Cobra Naja como sendo seu símbolo, e por isso a escola trata seus torcedores, né, as pessoas ali que têm simpatia pela escola dessa maneira tão carinhosa, tratando como venenosas. Eu acho isso maravilhoso, gente, acho muito carnaval. Então hoje a gente vai falar sobre a equipe, né, da Andaraí pro Carnaval de 2023, mas não sem antes você curtir o vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever no canal se não for inscrito, coloca aí, aperta o sininho, comenta lá também nas redes sociais, arroba Osne, e vamos falar sobre a Andaraí pro Carnaval de 2023, começando pelo intérprete, o experiente Lauro Campos, que já canta pela escola há alguns anos, já vem emprestando aí o seu gogó de ouro em favor da Andaraí, vai somar novamente em 2023, e agora em 2023 ele tem um reforço considerável, né, um reforço e uma responsabilidade, que é justamente Bernardo Florencio, que é o intérprete mirim da escola, que vai cantar ali junto com o Lauro no ano que vem. A escola promete inserir uma série de jovens aí em vários setores da escola, o Bernardo tem apenas 15 anos, e o que eu posso dizer aqui pra vocês, gente, é que não é uma novidade, tá bom, no decorrer do vídeo vocês vão entender o porquê. Então, Lauro Campos junto com o intérprete mirim Bernardo serão aí os responsáveis pelo microfone da Andaraí pra 2023, junto a galera toda do carro de som, desejo muita boa sorte pra ambos no próximo carnaval. Agora, coreógrafo de comissão de frente, aqui a gente tá falando do maravilhoso, do showman, da alegria em forma de gente, que é Jorge Falcão, né, gente? Que pessoa espetacular! Jorge Falcão é bailarino profissional, estudioso de balé de repertório, dá aula de balé, ou seja, o balé é muito presente nas comissões de frente que ele realiza. Então, gente, Jorge é energia pura, né? É alegria, tá na Andaraí desde 2015, conseguindo nota, esse ano gabaritou, foram três notas 10, não teve choro, galerinha ali aplaudindo de pé a comissão de frente, e pra 2023 a gente espera Nossa Senhora, né? Gente, tem o nome Jorge Falcão, se tem aqui o Jorge Falcão, então a expectativa será alta e a minha não é diferente, gente, vamos ver o que que ele vai aprontar de bom pro próximo ano. Boa sorte, Jorge, tudo de bom, sucessas pra você, meu querido, um grande abraço! Agora, falando sobre a bateria da escola, no começo do vídeo eu havia citado sobre essa tradição já da Andaraí de colocar gente nova, confiar em gente nova, ali os seus quesitos, aqui na bateria não é diferente, mestre Caio Amorim tem apenas 23 anos de idade, mas já tá indo pro sétimo carnaval como mestre de bateria, ou seja, começou muito cedo, é cria da escola, assim como intérprete Bernardo, o Bernardo inclusive é neto do primeiro intérprete oficial da escola, o Hélio Carneirinho, então assim, Andaraí, né gente? Investindo muito na prata da casa e já cedo, já colocando aí a galera pra desempenhar as suas funções, mestre Caio também surfando ali nessa responsabilidade que lhe foi dada, cumprindo com maestria, esse ano teve ali um 9.9 incompreendido, né, cá entre nós, mas garantiu a nota pra escola, a nota foi descartada, só ficaram os 10, então Andaraí muitíssimo bem com a sua bateria pra 2023, sucesso mestre Caio! Agora mestre Salle porta a bandeira, aqueles que serão responsáveis por conduzir o pavilhão da Andaraí na Avenida, aqui a gente tem o retorno do Marcos Paulo, que já dançou pelo Andaraí anteriormente, foi o mestre Salle entre 2014 e 2019, e volta agora pro carnaval de 2023, pra dançar com a Alana, que já está no Andaraí desde 2020, já vai aí pro seu terceiro ano, junto à escola, depois de uma passagem dela ali pela piedade, Bom, é um quesito mestre Salle porta a bandeira, né gente, como eu já falei em vídeos anteriores, quando a gente está falando de Vitória, é um quesito extremamente forte, os casais estão realmente de parabéns, porque as apresentações são maravilhosas, assim, o que a gente vê realmente é um trabalho de muita qualidade, e é nítido, é perceptível, a dedicação desses casais pra apresentar um grande trabalho, Então, aqui eu parabenizo a todos, desejo muita boa sorte pro Marcos e pra Alana, que 2023 seja muitíssimo feliz. E agora, falando de carnavalesco, né, e aqui a gente tem nada mais ainda menos do que Cid Carvalho, carnavalesco extremamente conhecido no carnaval como um todo, campeão vários anos aí pela Beija-Flor, compondo, integrando a comissão de carnaval da escola, já assinou carnaval de várias outras escolas no Rio, o exemplo Vila Isabel, Mangueira, no último ano assinou o carnaval da Santa Cruz, também tem passagem muito vitoriosa pelo carnaval de Vitória, é campeão pela MUG, então não é nenhuma novidade pra ele assinar uma escola de samba do carnaval capixaba. Então, vamos ver o que o Cid, né, vai apresentar aí pro carnaval do ano que vem, a escola que já tem enredo definido também, muito em breve, a gente vai falar sobre esse enredo da Andaraí, aqui na Osner também. Isso, gente, me diga aí, o que que você pensa sobre essa equipe, quais são as suas expectativas, andar aí terceira colocada de 2022, formar essa equipe visando se manter ali no top 3, quiçá, conquistar o campeonato, que ela tá querendo, tá com vontade. Então, me diga, o que que você pensa sobre essa equipe formada? Beijão! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!